Oi pessoal, vou mostrar pra vocês como custa barato aqui na promoção lá no Cusco, com a marca do Cusco, que é aqui, Rolande. Que é uma marca, não tem o nome do Cusco aqui, mas é a marca que é do mercado, né? É, olha, 3,76 libras de carneiro e o preço é 4,99 dólares a libra. O total deu 18,76 dólares, olha, esse corte aqui de carneiro, olha, vem esse dia 20 de junho, 20 de janeiro, quer dizer, 20 de janeiro de 2024, aqui tem as dicas. Ó, eu gosto de, deixa eu vir com essa redinha aqui, eu tiro isso aqui, né, lavo com limão e tal, com água quente. E, é, depois eu coloco temperos, água, vinho seco, vinho culinário, coloco sazão, sazão de carne, tempero, vários temperinhos que eu coloco, alegre, vou colocar alegre, vou colocar, é, salsinha desidratada, um monte de coisa aqui, cebola bem picadinha também, pra ficar bem mais saborosinho, pra depois, deixo marinão, vai fazer amanhã assado, ok? Amanhã, hoje, né, mais tarde, porque, é, de madrugada já, mas, gente, essa pessoa da madrugada, a gente tá dormindo, tinha, porque tem que levantar cedo pra ir ao médico, fazer os exames pré-operatórios, sim, mas, quem diz que eu consigo, fico ansiosa, e acaba que eu não, que não consigo dormir, fico, que invento uma coisa, eu invento outra, é isso, gente, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os seus amigos, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, olha, aqui chama lambe, que seria carneiro, que é uma perna de carneiro, mas, eu fiquei, eu não esqueci, esse moço, é desroçado, é desroçado, tem leg, é perna, ou na Austrália, me fala aí se na sua região tem, pra vender carneiro da Austrália, ok? Beijos, tchau!